Esse é o Ancapsule e nós vamos falar sobre o Ron DeSantis, o governador da Flórida, que se apossou da área do Parque Walt Disney. Agora o Walt Disney não tem mais autogoverno como teve durante muito tempo. Vamos entender o que é isso, o que era realmente esse autogoverno da Disney e por que foi errado isso que o Ron DeSantis falou. Eu gosto muito do Ron DeSantis. Muitas das coisas que ele vai, o sentido que ele vai, eu acho correto, mas tem algumas coisas que ele está errando e está errando bastante. Essa notícia foi sugerida por Ares, Daniel Vinícius R e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, qual que é a história lá da Disney? Todo mundo já viu certamente o Parque da Disney lá em Orlando, na Flórida, é um parque enorme, coisa e tal. O que muita gente não sabe é que até ontem esse parque estava numa área chamada área não incorporada, ou seja, a administração dessa região era feita pelo próprio Parque da Disney. Mas é preciso entender o seguinte, lá nos Estados Unidos eles têm uma estrutura um pouco diferente aqui do Brasil. Aqui no Brasil não existe isso. Aqui no Brasil, qualquer ponto que você estiver do território brasileiro, você está em algum município, está em algum estado e está na União, no governo brasileiro. São os três níveis de estado que a gente tem aqui no Brasil. Aqui não tem área sem ser de município, é tudo administrado pela prefeitura do município, mesmo a área rural. Lá nos Estados Unidos eles têm quatro níveis de governo. Então lá nos Estados Unidos você tem a União também, o governo federal americano, você tem os estados, e nem todo o território dos Estados Unidos está em algum estado. Você tem várias unidades especiais, Porto Rico, Guam, tem um monte de situação que você está num lugar, que você está num governo americano, mas você não está em estado nenhum, não está em nenhum estado ali. Tem outras, e além disso você tem o nível do condado. O condado seria mais ou menos equivalente ao município brasileiro. Então o condado tem ali a administração daquele condado. E além disso você tem a cidade, a cidade tem a administração da cidade. Mas é como se fosse, a administração da cidade é só da área urbana, não inclui a parte rural. A parte rural fica no condado. Enfim, o que acontece nesses casos? Geralmente quando você tem um núcleo urbano qualquer, você tem um município que é responsável por aquele núcleo urbano. Mas isso não é verdade, não é necessariamente verdade. Os estados podem ter essas regiões não incorporadas. Por exemplo, Las Vegas. Se você não sabe, aquela strip de Las Vegas, aquela rua principal dos cassinos de Las Vegas, aquilo na verdade não fica na cidade de Las Vegas. A cidade de Las Vegas é uma cidade incorporada, tem um prefeito, tem tudo ali. Aquela região ali é uma região não incorporada. É chamado Paradise, inclusive. E daí quem governa aquela região ali é uma empresa privada. É uma associação dos cassinos de Las Vegas. Então a polícia de Las Vegas não vai resolver as coisas ali. A polícia, eles têm uma polícia própria ali. Se tiver problema de esgoto, faltar água, alguma coisa assim, não é o governo de Las Vegas que vai mandar serviços ali, não. É a própria entidade dos cassinos que vai cuidar disso. Ah, tem que trocar a iluminação da rua? É a entidade dos cassinos que faz isso. Não tem estado envolvido nessa história, né? Então veja, você continua pagando os impostos devidos ao condado, ao governo estadual no caso e ao governo federal. Isso tudo você continua pagando. Mas você não precisa pagar os impostos municipais, porque você está numa região que não faz parte de nenhum município. Seria essa a analogia lá com a Walt Disney, né? Então, lá em Las Vegas e também a Walt Disney é esse mesmo caso. No caso, lá na Flórida, quando a Walt Disney foi criada, aquela região ali não tinha nada. Era um enorme vazio. Então, a Walt Disney fez esse acordo com os governos lá da Flórida, que, olha, eu vou me instalar aqui. É lógico, eu me instalando aqui vai crescer muito a cidade, vai melhorar muito a economia da região e coisa e tal. E, em troca, eu não vou pagar imposto municipal. Eu vou ficar aqui. Eu vou governar a própria cidade. Eu que vou prover os serviços todos à cidade. E, em troca disso, não vou pagar imposto, né? É lógico, ela continua tendo que pagar impostos ao estado da Flórida, ao governo federal, mas ela não precisa pagar ao município de Orlando os impostos, né? Enfim, isso era até ontem, né? E aí, o que aconteceu? Ontem, o Ron DeSantis assinou um decreto abolindo isso, basicamente, aumentando os impostos sobre a Disney. Em tese, isso vai aumentar também a importância da cidade. Ou seja, ela vai ter que começar a prestar serviço lá na Disney também. E isso pode ser um problema, porque é um custo isso, né? E o estado é sempre menos eficiente que a empresa privada, no final das contas. Parece que ele apontou cinco membros do estado para gerenciar agora aquela área e definir como é que vai ser feito isso daí. Bom, eu acho que esse é o ponto em que... Eu já falei para vocês, eu gosto muito do Ron DeSantis, acho que ele acerta em muitas das coisas, tem uma visão muito mais libertária do que os democratas na região, mas nisso aqui ele errou. Isso aqui é um caso clássico que a gente vê como uma diferença fundamental entre conservadores, entre a direita e os libertários. Nós, libertários, a gente é a favor do máximo de liberdade possível. Ah, por que ele está fazendo isso daqui? Ele está fazendo isso porque a Disney entrou para o movimento woke e estava dizendo que agora tinha dias de paradas gays lá dentro da Disney e não sei o que lá, e ia ter todos os filmes da Disney, ia ter personagens LGBTQ, não sei o que lá. E o Ron DeSantis, como é de direita, como é conservador lá nos Estados Unidos, ele retaliou a Disney dessa forma. Porque veja, isso é uma coisa importante também. Agora, não apenas vai ter que pagar imposto, mas vai ter regra também. Ou seja, esse board que está administrando a área agora, eles podem estabelecer regras como... Ah, não pode fazer parada gay, supostamente. Não sei se vão fazer esse tipo de regras, mas eles podem colocar esse tipo de regras, né? Então, isso realmente complica a coisa. A visão libertária é diferente disso. A visão libertária é... O cara quer fazer parada gay, quer incentivar a coisa, cara, deixa ele. A empresa é privada, a empresa é dele. Ah, você não gosta disso? Então não vai, pô. Não leva seus filhos lá na Disney. Se você acha que isso é errado, você não vai lá. Deixa o cara tomar a decisão que ele quiser tomar. E pior do que isso, vai coletar impostos, sabe o que vai acontecer? Vai ficar mais caro ir para a Disney. Porque não tem jeito, a empresa é uma empresa privada, ela precisa equilibrar as contas dela. Se o governo agora cobre imposto dela, vai ter que aumentar o preço das entradas e coisa e tal. Então, no final das contas, isso daqui eu fico absolutamente injuriado com isso. É uma bola fora do Descentes. Não deveria fazer esse tipo de coisa. E justamente para marcar esse negócio, dizendo que não sei o que é lá, que vamos evitar o woke na sociedade, coisa e tal. Eu acho que, eu concordo que o movimento woke, o movimento lacrador, está exagerando em muita coisa, mas eu sou a favor de uma solução disso dentro do mercado. O próprio mercado vai se encarregar disso. À medida que o tempo for passando, as pessoas perceberem que o pessoal não está comprando muito produto woke, está preferindo produto tradicional, pronto, a coisa se ajusta. Ninguém é dono da verdade, ninguém sabe o que é melhor, se o lado A é melhor, o lado B é melhor. Por isso que é importante manter a liberdade de tudo. A esquerda, por outro lado, também acha errado, mas erra pelo outro lado. Ah, não, você é obrigado a seguir esse padrão, você não pode ter um pensamento diferente desse, você não pode ter armas, não pode querer você ter um clube de tiro e coisa e tal. Por que não? Qual o problema? Quem sabe o clube de tiro está certo e você está errado? Enfim, deixa... Quanto mais liberdade tiver para todo mundo, melhor. Esse é o ponto de vista libertário. Bola fora do Ron Santos com esse negócio de acabar com o autogoverno da Disney. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. O nosso site уже terá um bootstraio пока na tela. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.